Nesse momento nós estamos aqui no local do pátio Ronaldo Cunha Lima, em Guarabeira, local onde vai acontecer a partir das 20 horas de hoje. Daqui a pouquinho abrindo aqui o palco do Breta, vai ter José Orlando. E hoje tem saia rodada e tem o cantor Luan Santana. Muita movimentação, pessoal dos camarotes, vocês estão vendo. Nesse momento a festa promete muita coisa boa e está aqui o pessoal da banda saia rodada já passando o som. Já estou passando aqui uma retrospectiva do evento que vai acontecer daqui a pouquinho. A TV Breta, o G2 Portal e Notícia vai fazer somente as fotos para a realização desse evento. Você está vendo aí toda a movimentação da festa nesse momento. E daqui a pouquinho, às 20 horas, grande show ao vivo, diretamente da cidade de Guarabeira. No palco aqui o pessoal da banda de saia rodada, que nesse momento está já passando o som, que vai ser a primeira banda que vai abrir hoje a festa do ano de 2002. São três camadas de camarote, você está vendo o seu lado direito, está vendo o seu lado ao meio e está vendo o seu lado aqui esquerdo, né? Toda a movimentação. Nós vamos agora onde estão os parques aqui, que você está vendo. E também nós vamos se aproximar lá. E tem também os pilõezinhos aqui, que é uma parte onde você curte os bregas. E tem a parte de alimentação aqui, os barraqueiros que participam, né? Essa aqui é a parte só de alimentação da festa da luz. Então, se você está curtindo ao vivo agora pela TV Brejo, tudo aqui é a parte que somente participa aqui de frente para o palco do Brega ali, que tem hoje José Orlando e alguns artistas da terra. Aqui o pessoal não curte. Não sei se foi feito o calcetamento. O próximo prefeito vai, sem dúvida alguma, organizar isso. E você está aqui na parte do Brega. Você fica aqui à vontade vendo shows, Brega de frente para o palco. E aqui também dá para dar acesso, né? Aqui tem outra sessão de camarotes que você está vendo, né? Que são muitos camarotes, muitos. São 150. E mais à frente nós estamos vendo do outro lado camarote e no meio também camarote. E hoje a festa promete aqui com a faixa de, é esperado aqui hoje, 60 mil pessoas no grande show de Luan Santana. Ronaldo Silva, do G2 TV Brejo, diretamente do parque de exposição. Ronaldo, fui anima. Nesse momento, o pessoal da banda sai rodada passando som.